Fala galera, alô meus capivarões e capivaroas do meu Brasil. Então galera, meu nome é Thalita Amaral, esse aqui é o canal Minutos com Capivara. Então gente, eu tô aqui com a minha amiga Bia, com esse batom lindo, rosa, maravilhoso. Tô maravilhosa gente, tá razão aí pra vocês, abalando aí. E a gente hoje vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Vai tocar uma viola aqui, fazer um sonzinho bom. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês curtam. E no final do vídeo, não deixa de dar aquele like bonitinho aqui embaixo. Compartilhe o vídeo e não se esquece de se inscrever. Acho que fica, nunca sei quando fica, mas é aqui em cima. Não, é em cima, aqui fica seguindo. Não esquece de se inscrever no canal, pra você ficar por dentro de todos os vídeos que estão por vir. Pra ver, Thalita é linda, né? E a Bia também. E o Natal Roda. O Natal Roda. Então é isso aí galera, espero que vocês curtam. A gente vai fazer um som aqui bacana. E no final é só deixar aquele like bonito. Ah, esse tom de voz eu reconheço, misturar de medo e desejo. Estou aplaudindo a sua coragem, de mim, já porque eu pensei que só estava alimentando Uma loucura da minha cabeça, mas quando eu ouvi sua voz, que respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, no contar de outra pessoa. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse que tinha feito arte, tudo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse que tinha feito arte, tudo sempre fomos bons amantes. Tudo sempre fomos bons amantes. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, no contar de outra pessoa. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, no contar de outra pessoa. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, no contar de outra pessoa. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, no contar de outra pessoa. Obrigado.